Seis Colombo 850 Rede Globo São Paulo Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação Apenas o tempo necessário para você despertar para um novo dia, uma nova vida Logo estaremos juntos novamente Seis e meia, Telecurso Segundo Grau Sete horas, Bom Dia Brasil Sete e meia, Bom Dia São Paulo Oito horas, Show da Xuxa Meio dia e vinte e cinco, SPTV, primeira edição Meio dia e quarenta, Globo Esporte Uma hora, Jornal Hoje Uma e vinte e cinco, Vale a Pena Ver de Novo, Tintiti Duas e vinte, Sessão da Tarde A Lenda dos Desaparecidos, com John N. Sophia Lawrence Quatro e vinte, Sessão Aventura, Face de Mágica Cinco e vinte, Sessão Comédia, O Poderoso Benson Cinco e cinquenta e cinco, Fera Radical Seis e cinquenta, Bebê a Bordo Sete e quarenta e cinco, SPTV, segunda edição Oito horas, Jornal Nacional Oito e meia, Momento Olímpico Oito e trinta e cinco, Vale Tudo Nove e meia, Armação Ilimitada Dez e meia, Série Brasileira, O Primo Basílio Onze e quarenta, SPTV, terceira edição Onze e quarenta e cinco, Jornal da Globo Meia-noite e quinze, Globo Economia Meia-noite e vinte, Festival de Sucessos A Cripta da Morda Viva Com Andrew Pine e Mark Damon E aí